Oi, eu sou o Abiturinza, mais um vídeo meu e galera, dessa vez trazendo aqui pro canal mais um vídeo E mano, dessa vez trazendo aqui pra vocês um addon de Naruto pro Minecraft Pocket Edition, velho E essa addon aqui, ela tá muito da hora, sério Eu acho essa addon aqui bem sensacional e muito bonita também Como vocês podem ver, eu já comecei o vídeo aqui com algumas coisinhas da addon, né, velho Eu tô aqui com um Hinegan que eu achei muito bonito Cê tá doido, velho? Acho que é um dos melhores Hinegans que eu já vi aqui E addon de Naruto, velho E também tô aqui com essa roupinha do Madara que tá muito bem texturizada, mano Então é isso daí, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito E tamo junto, família, bora lá, hashtag ATG80 mil inscritos Conto com a ajuda de vocês, compartilho do vídeo pra tá ajudando o canal aqui A tá aumentando aí o feedback e tamo junto, gente Então é isso, bora pro vídeo E bom, galera, começando aqui, mano Essa addon, ela vai começar aqui basicamente como a maioria das addons aí atualmente, velho Que é no caso com esse menuzinho Que no caso a gente vai tá selecionando aqui o nosso clã Como tem aqui uma Hinata, um Sasuke, um Naruto Eu presumo que sejam os clãs aí Ryuga, o Chiha e o Zumaki, né, mano Então bora tá vendo aqui Ó, que da hora, mano Então o menu de Sedex aqui já é bem diferente do que normalmente é Achei bem da hora, velho E ok, velho Ah, não tem ainda o do Zumaki Então a gente fica aqui Ah, tem mais Que da hora, velho Então tem muitos, velho Tem muitos clãs Olha só, a gente tem aqui o Senju E o clã aqui do Rock Lee Aparentemente ainda não tem Mas interessante que vai ter, né Verdade, eu nunca vi nenhuma addon aí Com o clã do Rock Lee e tal Mas ok, mano Bora tá pegando aqui O clã dos Uchihas Pra gente ver aqui como é que é Olha só, a gente já começa com o Sharingan Ok Eu achei que a gente não ia começar com o Sharingan Mas tudo bem Vamos tá vendo aqui esse Sharingan E caraca, velho Esse Sharingan tá muito bonito, mano Cê é louco Ok, mano Começando aqui a gente tem o Byakugan Olha só como é que tá esse Byakugan, velho Tá muito bonito Os olhos do Byakugan aqui Estão bem da hora mesmo Se bem que ele tem mais cara aqui de Olhos de Uchihas Olhos do que de Sharingan Olhos de Uchihas do que de Ryuga, né, velho Porque, sei lá Esses olhos regalados aqui Lembram bastante os Uchihas mesmo Os Ryugas ele é mais neutro e tal Bem tranquilinho Sei lá Eu tenho essa vibe Essa vibe, né, velho Eu não sei se só eu ou sei lá Mas de qualquer forma Continuando aqui A gente também tem aqui O Byakugan ativado, velho Que já vem aqui com as veias, né, velho Em volta do olho aqui As veias do Byakugan Estão bem da hora também Mas ok O ruim é que tem esse coldal enorme aqui Então eu vou estar dando cortes no vídeo aí Pra estar mostrando pra vocês os modos, beleza? E continuando aqui A gente tem o Byakugan dourado, velho O Byakugan dos Uchihas do Uchihas aí Que olha só que olho bonito, mano Caraca, olha isso, mano Ele já vem aqui com o Byakugan Obviamente ativado, né Com o dourado dos olhos dourados do Byakugan E com a marca dos Uchihas do Uchihas na testa Caraca, velho Esse aqui Não, esse olho aqui Dá um medinho, mano Dá um medo Caraca Tipo, se alguém vinha aqui pra cima de mim Com um olho desse aqui Eu ia ficar com medo, velho Você tá doido Com essa roupa então de Madarão Já pensou o Madara fosse o Hyuga, mano? Eu não sei se ia É, ele ia ser mais fraco, né Mas ia ser da hora Mas continuando aqui A gente tem o Jogun também Jogun do Borutinho aí Que tá muito da hora Essas sobrancelhas aqui do Borutinho Só não combinou muito Porque parece que eu pintei o cabelo, né, mano Mas beleza Mas esse Jogun aqui, velho Ele tá bem da hora também E eu não sei porquê que O olho do Boruto No caso do Jogun Ele fica preto ali No lugar Na parte branca dos olhos, mano Eu não sei porquê Achei estranho, mas, né Fica parecendo aquela reencarnação aí Que o... Igual o Madara ficou, tá ligado? Na guerra Eu esqueci o nome também Mas enfim Bora aqui continuar A gente também tem o meio olho aqui No caso, esse daqui É o ativar meio o Beakugan É, igual o Boruto fez aí no mangá Eu acho que ele ainda não fez no anime Mas o Boruto aí Não foi bem o Boruto, né Foi o Momoshiki Quando o Boruto conseguiu pegar aí Um pouco do controle do Momoshiki Ele ativou o Beakugan aí E eu achei bem da hora, velho Caraca, se liga Mano, se o Boruto conseguir controlar o Beakugan Mano, ia ser sensacional Tipo, uma mistura de Jogun com Beakugan Ia ficar muito forte, velho Ia ficar muito da hora Então, tá Continuando aqui A gente tem os Mangekyores, né Que eu falei pra vocês Que eu ia explicar aqui Mais ou menos Como conseguir o Mangekyou Porque é diferente Não é basicamente só crafting Igual normalmente é Bom, então praticamente Pra você tá conseguindo aí O seu Mangekyou Olha só Eu ativei aqui O Mangekyou do Itachi Que, olha, mano Tá Mangekyou ressuscitado aqui ainda Caraca, aí sim, hein Nesses modos ressuscitados A gente podia não perder chakra, né, velho Nas addons que tem chakra Mas enfim, continuando aqui a explicação Pra você conseguir o Mangekyou Que você quer Primeiramente Você vai ter que estar encontrando aqui O ninja que tem esse Mangekyou Igual o Shizui aqui Ele tem o Mangekyou do Shizui, né Obviamente, né Então, continuando Aí você vem aqui E troca aqui Pelo ódio do Shizui, entendeu Então Cada ninja aí Que tem o seu Mangekyou Ele vai ter aqui O seu item de ódio E você vai ter que estar comprando aí Pra estar fazendo O seu Mangekyou Então, tá Eu falei que não era crafting Mas é basicamente Por causa desse sistema O Susanoo aqui Ele já tem aqui Já pra trocar, né Velho, no caso Susanoo 1 Então você consegue trocar ele aí Por 18 Mega Chakras Então, é basicamente isso Eu não sei se eu expliquei direito Mas é basicamente isso, cara Basicamente você tem que estar encontrando O seu ninja aí Que você quer o Mangekyou Por exemplo, você tem Você quer o do Madara Você procura o Madara aí no mundo E faz a troca com ele aí Pelo item de ódio dele Aí sim você vai ter o item Pra estar craftando Mas enfim Continuando aqui A gente tem o Mangekyou do Kakashi Olha só Que a gente fica aqui Com o meio Meio? Melio Falei tudo errado Mas enfim A gente fica aqui Com o meio olho do Kakashi Bem terrorinho, velho Uma coisa que eu achei estranha, velho É porque tem aqui Esses Mangekyoures Olha só Que eles são diferentes Mangekyoures não Falei errado Os tumores Que eles são diferentes Temos aqui Temos aqui O ativar o Obito Tá ligado? Que a gente fica com o negócio Com as cicatrizes E aqui a cicatriz do Kakashi Mas também tem aqui Ah não Esses aqui já são normais, né? Exatamente Então eu acho, galera Que a gente tem a chance aí De estar conseguindo Os Os Sharingans Dos outros Por exemplo Então eu acho, galera Que a gente tem a chance aqui De estar conseguindo Sharingans aleatórios Por exemplo Eu peguei ali o Sharingan normal Mas talvez tenha a chance De eu estar conseguindo esse Bom, eu não tenho certeza É só uma teoria minha Mas, né? Eu acho que sim, velho Eu acho que sim Mas de qualquer forma Bora tá vendo aqui Esse aqui é o do Kakashi Muito da hora O Sharinganzinho do Kakashi Aqui com a cicatriz, velho A gente fica só com o olho E esse aqui é o do Obito Que no caso é do outro lado aqui Com as cicatrizes na cara Igual eu falei pra vocês, né? Então continuando agora Com os Mangekyoures A gente tem aqui O Mangekyou do Madara Agora que também Vem aqui como ressuscitado, né? Velho Bem da hora mesmo Mas eu sinto falta aí Do pessoal que coloca O olho do Madara, velho Como o olho normal, tá ligado? Porque por mais que ele Só tenha aparecido oficialmente Assim, vivo Quebrando o pau mesmo Na obra ressuscitado Ah, eu acho mó da hora Que o olho do Madara É normalzinho Com o Sharingan e tal Tipo quando ele lutou Contra o Senju, tá ligado? O Senju É Senju mesmo, né? Mas é o Hashirama E olha, achei o Madara, velho Olha o Madara aqui, inclusive Deixa eu ver aqui seu Ó, aqui Ódio Ódio de Tira Madara Da hora, da hora E a gente também tem aqui O do Shizui, velho O do Shizui aqui já é normalzinho, né? Porque o Shizui, infelizmente Não foi ressuscitado Mano, se o Shizui Tivesse sido ressuscitado Na guerra, velho Caraca, mas ia quebrar o pau Nossa, acho que não tinha como não Não precisar nem do Jutsu, né? Do Tsukuyomi Ele mesmo ia lançar lá E é cabal Cabou E, mano, a gente também Tem essa máscarazinha do Obito Que eu achei muito bonitinha, velho Se liga só Nessa máscara do Obito Que da hora, velho Dá a sensação aí Que a máscara tá virando No nosso rosto Eu achei bem da hora Mas, enfim De qualquer forma É isso aí Que o Sharingan Ele fica certinho No olho da máscara, mano Achei da hora, achei da hora Mas, ok Continuando Bom, deixa eu tirar essa máscara aqui Agora pra gente tá observando direito Os Sharingans Que ainda faltam Os olhos, né? No geral Então, a gente tem aqui O olho do Obito Que, no caso, é a parte do Obito aí Do Sharingan E olha que da hora, velho Nossa, esse modo aqui Ficou muito bonito Com essa roupa, velho Caraca, mano A gente... Ó, mano Olha esse Sharingan, cara Cê é louco Que da hora, mano Não Eu curti demais, velho Eu curti pra caramba Cê tá doido Nossa, mano Aí sim, aí sim Eu vi vantagem Mas, ok Então, continuando aqui A gente tem... Eu acho que nenhum vai superar Esse Mangekyou Mas, enfim A gente tem agora aqui O do Sasuke Então, bora tá vendo aqui O do Sasuke E, ok É, normalzinho Normalzinho, mano O do Sasuke aqui sangrando Como sempre Mas, então é isso, mano O melhor Mangekyou aí Eu declaro como o do Obito, velho Caraca Ficou muito da hora E é bem na hora lá Que ele desperta, né Quando ele é criança Mano, muito top Muito top Mas, agora a gente vai aqui Pros Hiningans, velho Que eu realmente não sei Se muda alguma coisa E de olho pra olho Porque Rinnegan Ele é tudo igual E aqui não é questão De Supremo Essas coisas Então, eu acho que Talvez eu mostre só um Pelo fato dele ser igual E a Skodal ser enorme Tá ligado Mas, vamos ver aqui Começando pelo do Madara, mano O do Madara aqui Ok É, basicamente Eu já tava equipado Com o do Madara Que eu comecei o vídeo aí Equipado do Madara Então, é esse olho aqui Muito daorinha Muito daorinha Esse Mangekyou Esse Rinnegan Como eu disse pra vocês Ele tá muito bonito Mas, então Bora tá esperando o Skodal E ver se são todos iguais Mas, eu acho Que é tudo igual, cara Porque deve ser mais coisa De tipo Ah, tal O personagem é meu favorito Então, eu vou usar O olho dele e tal Então, eu acho que é só isso Mas, ok Bora tá vendo aqui O do Nagato Ah, não É diferente, ó É diferente sim, mano Tem coisa que muda Igual aqui A gente já tá Com a sobrancelha vermelha Do Nagato E com aquelas Estacas que ele colocou Nas costas dele Ok, daora, mano Daora, daora O do Obito O do Obito deve ser igual, mano Não sei Deve ser igual do Madara Eu não lembro O do Obito tem alguma diferença Assim, no Rinnegan dele Mas, ora, na verdade Então, o Let's Go, mano Caraca Mudou sim Você é louco, velho Que daora, mano Que daora, daora Então, todos os Rinnegan Tem sua diferença sim, cara Então, eu me equivoquei Eu me equivoquei Então, bora tá esperando aqui E carregar o Dupin Ok, carregando aqui O Dupin E um, dois, três E ok Ativei Caraca, velho Realmente muda Todos os Rinnegan São diferentes, cara Eu não esperava por essa Caraca, o criador Que se empenhou pra caramba, mano E detalhe Que eu acho que Esses preguinhos No nariz aqui São models Nem textura Só é Realmente, mano São models Que daora, mano Tá muito bem feito Então, continuando aqui A gente tem O Susanoo Queita O Susanoo saiu do meu corpo Ai, mano Meu Deus Eu não esperava por essa, cara Não esperava por essa O Rinnegan O Susanoo criou vida, velho Caraca Vem a mim O Susanoo Que isso, cara Me defenda Seu objetivo é me defender Eu acho que eu entendi, mano O criador Ele deve ter colocado aqui O Susanoo como Entidade Meio que pra gente Andar nele, né Igual como se fosse um cavalo Pra assim O Susanoo conseguir Defender a gente E atacar também Eu entendi Foi uma boa ideia Na teoria Só que aparentemente Ele só esqueceu De colocar aqui O sistema Da gente ficar No Susanoo, né Velho Então Faltou aí Esse esqueminha Mas de qualquer forma, mano A ideia é bem interessante Porque realmente O Susanoo Ele serve tanto pra atacar Quanto também Pra defender Então, né Em vez de ficar parecendo Só uma armadura Só Como Equipado Com uma armadura Ele também Ia defender a gente Eu achei bem interessante De verdade Mas de qualquer forma Não vai dar dano Pra mostrar aqui Pra vocês Então, né Eu acho que Não tem problema Que eu tá pulando O Susanoo Bom, agora pulando Um pouco pro Senju A gente também tem aqui Alguns modos do Hashirama Que a gente fica aqui Com o pergaminho E o modo Senju Ativado A gente também tem aqui O modo Madeira, né O modo da Madeira Aqui completo Então, bora tá ativando ele aqui Se eu não me engano Ok Modo Senin Da Madeira Avançado Ah, então eu acho que eu usei Fora de ordem, hein Ah, eu não sei Bora tá vendo aqui Esperar só o cordal carregar E, é É, realmente Então não mudou muita coisa Só mudou aqui Que esse modo Ele tem cor diferente É, então bora tá esperando aqui Que eu acho que o próximo sim Já vai ser mais da orinha Ok, ok Então um, dois, três E Uai, eu ativei E não ativei Ao mesmo tempo É isso Então Não foi Caraca E o pior é que o modo Senin aqui Ele demora pra caramba Pra tá carregando, mano Mas tá De qualquer forma É isso, mano A gente também tem os modos Tenzin Guns aqui Que eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar direto o manto Que como vocês podem ver O Coldal aqui dessa addon Ele é enorme, mano O criador Não sei, acho que o criador Podia tirar isso aqui, velho Mas ok Então Começando aqui A gente tem o manto Do Tenzin Guns E é isso, velho Esse aqui é o manto Do Tenzin Guns Vou tirar aqui a armadura Pra mostrar direitinho Pra vocês E olha só Tá muito bonito, mano O manto do Tenzin Guns aqui Esses são os olhos Que na teoria Eu ia mostrar pra vocês Com esse item aqui Mas dá pra ver por aqui também Então Tá tudo certo, velho Mas é isso aí, galera Se eu te vi por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E tamo junto, família Muito obrigado E valeu Valeu E fui Tch Tch Tch